A CIDADE NO BRASIL Gente, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira e eu tô até meio assim desnorteada porque quando eu comecei a pensar na ideia de gravar esse vlog eu não pensei que eu ia encontrar o que eu tô encontrando nesse momento. Tá vindo um furacão pra cá chamado Irma. Ainda não é certeza que vai bater no sul da Flórida. Da manhã a gente vai saber mais ou menos realmente qual é o passo dela. Mas no momento o governador do estado da Flórida declarou estado de emergência no estado inteiro. Então eles falam pra gente se preparar. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de tudo que você precisa pra se preparar pro furacão, se caso precisar. Bom, eu vim comprar água e algumas das coisas que eu não tinha em casa. Pensei que o Costco ia abrir às 10. Quando eu cheguei perto do highway, eu encontrei o que eu vou mostrar agora pra vocês. Como vocês estão vendo, o estacionamento tá lotado. Eu acho que abriu mais cedo. Eu entrei aqui agora. E, gente, vou mostrar pra vocês a fila pra chegar até a água. A fila começa aqui. Eu vou dar uma rodada pra mostrar pra vocês o comprimento dessa fila. Isso só pra pegar a água? Vai por ali. Dá a volta ali. Dá a volta lá na frente. Vem por aqui. Olha isso, gente. Que absurdo. Eu tô assim... Em choque. Vai até lá embaixo. Isso aqui o pessoal que já pegou a água e tá pagando. Mas a fila pra água vai até o outro lado. Deixei uma amiga na fila pra mim pra eu poder filmar pra vocês. A fila da água começou no início do mercado, como eu mostrei. E vai... Excuse me. Isso aqui já é a fila pra pagar. E vai até aqui, ó. Ali continua... Passou aquela parte todinha ali que eu mostrei pra vocês. E vai... Até... Tá vendo lá no fundo do mercado? A água é lá. Isso é só pra pegar a água. Aí depois você tem que entrar na outra fila pra poder pagar. Eu não sei nem se eu vou encontrar. Já tô aqui perto do final. Eu juro pra vocês. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra chegar até aqui. Tá me batendo assim... Um pequeno desespero. De verdade. Eu não sei. Tem fila pra todo lado. Eu não sei nem pra me entendendo. Aonde que o pessoal tá dando volta. Tipo, literalmente. Tá dando volta, tá dando volta. Água tem, mas... Eu não sei até quando se vai... Se essa água... Isso é toda a água que eles têm pra hoje. E tem um limite de cinco águas. Porque esse é o limite de água que eles têm pra hoje. Só tem isso. E eu vou mostrar pra vocês a fila de... Gente, só do que eu tô filmando aqui com vocês, a fila já passou pra aqui, ó. Tava lá na frente quando eu comecei a filmar e agora já tá aqui. Olha que loucura. Eu deixei minha amiga na fila e tô indo buscar na fila da água, porque vai fim, né? E eu tô indo buscar o resto do supply que a gente vai precisar. Filhas. O pessoal tá pegando tudo. Uma boa é encher containers como esses com água pra poder beber. Caso não encontre garrafa. Gente, que loucura. Sério, que loucura. Que loucura. Segunda vez que a Larinha passa por isso comigo, né, Larinha? Larinha, fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Tchau, tô aqui de novo no furacão. Tinha o target pra comprar a fila da Lara, tá bem tranquilo, só não tem mais água. Mas tá bem tranquilo. Gente, aquela loucura no Costco é desnecessária, de verdade. Ai, não sei pra que eu fui no Costco agora, porque não comprei água e ainda perdi minha carteira, vocês acreditam? Perdi minha carteira de motorista. Minha carteira com a minha carteira de motorista e meu cartão de débito. Aí tive que agora cancelar, encontrei com o Rafael, uma loucura. Enfim, gente, não tem porquê ficar desesperado. Não encontrou água, vai filtrando água e colocando em galões, assim, só aqueles containers de plástico. Você coloca aquele container de plástico e vai guardando água ali. Mas o povo é muito louco, cara. Muita confusão. Tá todo mundo desesperado, né? Ai. Estarado da água. Tá o quê? Estarado da água. O pessoal fica meio desesperado, cara. É aquilo, a gente mora em apartamento, então o desesperamento. Acho que quem mora em casa é pior, né? Quem mora em casa é pior. Mas me arrependi de ter ido no Costco, naquela loucura. E... E ainda perdi minha carteira. Que saco. Mas enfim, gente. Tamo aí. Não? Filha. Filha. Você partiu meu coração. Mas meu amor não tem problema. Ah... Depois da loucura, a gente parou pra amusar, né, Nenê? Ó, deixa eu falar aí. Filha. Filha. Oi, gente. Tudo bem? É minha cara. Gente, olha só. Hoje é quinta-feira. Tá muito claro. Eu não tô conseguindo abrir o olho direito. Mas... Aí eu dei uma sumida porque eu tava arrumando as coisas. A gente tá aqui na varanda do nosso apartamento. A gente tá, ó, na cara do gol. A água tá bem ali. Bom, mas... Ah... Eu não apareci antes porque eu tava arrumando as coisas. E porque eu pensei que eu iria para Nova York amanhã. Sendo que hoje cancelou o meu... Cancelaram o meu voo. Então eu não vou mais pra Nova York. A gente vai ficar aqui na Brickle porque o meu digníssimo marido acha que é uma boa ideia. E... A gente conversou, conversou bastante. A gente não vai evacuar. A gente tá capaz de ficar sem gasolina, enfim. Nosso plano é que se o negócio pegar, a gente vai ficar na escada do prédio. Eu vou lá no Clássico agora porque acharam a minha carteira. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha assumido dentro do Clássico. E vou filmar um pouquinho das lojas pra vocês verem como tá a situação. Mas é isso, gente. Tô tenso, tô me entendo. A gente tá indo a caminho ao mercado e tá quase na cidade. Agora vamos ver chegando lá. E umas amigas minhas que foram seis da manhã no mercado e tava a filha lotada. Então não sei se todo mundo já foi de manhã e tá evacuando agora. Gente, olha a diferença daquele dia. Tá vazio o Cássico. Sério, eu acho que todo mundo evacuou na cidade. Todo mundo já comprou o que a gente tinha que comprar e... E é isso. Faz de novo. Criança tão inocente, né, gente? Não tem noção do que tá acontecendo. Filha, faz de novo. A gente pegou aqui as comidas não perecíveis pra ver por uma semana, mais ou menos. Se caso a gente ficar sem luz, a gente tá aqui abastecido. O que que é isso? O que que é isso? É o pipiu. Dá beijo no pipiu. Bom dia! Dona Lara! Ela tá aqui. Deixa ela levantando agora pra poder acabar de ir arrumar a casa. pra ela aqui. Tinha um lá, eu já tirei. Tô tirando todas as coisas perto da janela. E a gente vai pra adorar, ó. Vamos? Vamos ir passear? Dá a mão pra mamãe, vem. Passear. Tá focada ali no chão. Minha cabeça é super alta. E olha isso, tem vergonha de descer. Desce! Dá a cara dela. Desce, garota! Desce, filha! Pronto, ficou isso daqui. Desce! Enquanto ela tenta aí ficar, dá um pouco de paz. Você consegue, vai! Vai, 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 vai! Desce! Continua de corre! Lá, 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 lá. Tá vento, mas ainda tá bem calmo. Sexta-feira de manhã, nove da manhã. O Bricolabinho vazia. Poucas pessoas vão ficar pra ir aqui. E a gente tá arrumando um carro pra poder ir pra entrar aqui. Ó, o dedo já tá bem forte, assim, comparado com o normal, sabe? O telefone tá balançando na minha mão. Mas é, não se ouve nem um passadinho. Olha, tudo já preparado aqui. Tudo fechado. Aqui é Bricol. Bom, agora é sexta-feira. Um pouquinho mais tarde do que a gravação anterior. E nós decidimos ficar na Bricol. Gente, fizemos muita discussão, prós e contras. E a gente decidiu que vai ser melhor ficar aqui na Bricol. O negócio são esses frames aqui. Mas, como o nosso prédio é mais pra outro lado, tem todo mundo se preparando aqui. Aqui no mercado tem bastante comida ainda. Aqui no centro da cidade, olha. Os enlatados, ó, tem feijão. Tem um monte de comida aqui ainda. Quem precisar de suporte, quem pra identificar, o Publix da Mary Bricol tá com bastante coisa ainda. Olha a proteção, gente. A proteção na janela e a proteção também aqui embaixo. Aí também, tá vendo? Colocaram... Quando não tem nada pra fazer, a gente vai pra piscina. Né, filha? Quem vai na piscina? Cadê a Lala? Olha, gente, o tempo tá tranquilo ainda. Tá muito quente, muito calor. Cadê a Lala? Então, como a gente vai ficar presa com ela há dois dias, a gente vai cansar ela hoje. Os passarinhos, olha os passarinhos, gente. Eu fico só de olho neles. Vamos botar a boneca no carrinho? Você vai botar ela no carrinho? E agora? Você vai passear com ela? Isso. É? Então tá bom. Leva a Mona pra passear. Bye! Bye! Vai tirar ela daí? Eita! Cadê o neném, filha? Vem cá! Vai botar no outro carrinho? Tá bom! Leva o carrinho. Esse é bem melhor, né? Esse é bem melhor, né? Só que não. Faz ela dormir. Faz ela dormir. Faz ela dormir. Bom, pessoal, agora... Oi, Lara! Tudo bem? Tudo bem? Fala oi, pessoal! Não! Não! Fala oi pro pessoal aqui. Fala oi, pessoal! Tudo bem? Tá bom? Ai, que linda! Fala assim, ó... Se inscreva no canal! Beijo, beijo! Fala beijo, beijo! Se inscreva no canal! Gente, então, hoje é sábado, como vocês viram, no início desse clipe de sábado. Tá! Não, ainda não, filho, ainda não. A gente tá em casa o dia inteiro. Estamos com luz ainda. Água também. Acabei de tomar banho no meu cabelo molhado. Tá! Ela quer falar tchau pra vocês. E... Vou mostrar pra vocês agora... O que a gente tem de... Comida. Não! Não! Vem agora aí o que a gente tem de supplies. Aqui temos nossos supplies de água, comida... Tudo que a gente vai precisar. Um saco aqui só de fralda e coisas da Larinha. E tá aqui do lado da porta, tá vendo? Tem comida pra uma semana ou mais, antes de a gente ficar presa aqui sem luz. Mas eu acredito que não vai ser, porque no momento tá bem pro oeste. A gente vai pegar a beirada do furacão mesmo. Ó, vou até mostrar pra vocês como tá agora. Tá chovendo um pouco. E tá ventando bastante. Não sei como vai continuar, mas eu vou colocar esse vlog agora. E aí depois eu continuo com outro. Como eu não sei se vai apagar a luz, como vai ficar o sinal do telefone. Quero botar esse vlog dos primeiros dias. Pra vocês poderem acompanhar. E é isso, gente. Então, vou continuar gravando a partir de hoje. E semana que vem eu coloco o restante. Pra mostrar o que aconteceu realmente com o furacão. Se veio, se não veio. Como ficou essa situação toda, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por todas as orações. Por todo o carinho que vocês têm mandado pra gente pelo Instagram. Pelas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.